Boa noite a todos. Estamos hoje reunidos para dar continuidade ao evento Urologue Ligas, um curso online composto por cinco encontros sobre uropatias obstrutivas na infância. Meu nome é Diogo Bueno, sou presidente da Liga de Pediatria de Gotuporanga, Alapede, e tenho o prazer de apresentar o terceiro encontro da série, organizadas por sete ligas acadêmicas em parceria com a doutora Marilise. Agradecemos o apoio do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Botucatu e seu Departamento de Gestão de Atividades Acadêmicas, responsável por toda a transmissão no dia de hoje aqui no canal do HC e disponibilizado posteriormente no canal do YouTube da Urologue. Para quem ainda não se inscreveu no evento, clique no link do chat, faça sua inscrição e assine a lista de presença que será disponibilizada ao longo do evento. Os certificados serão enviados pelos e-mails cadastrados. As perguntas poderão ser feitas através do chat no YouTube, podendo ser direcionada tanto para a doutora Marilise como para a doutora Juliana e respondida posteriormente no final da aula. O tema da aula de hoje será Ureterosseri, Diagnóstico e Tratamento, e para essa aula teremos o prazer de convidar para mediar a nossa conversa a doutora Juliana Baluz Aroso, graduada em medicina pela Universidade Seuma, residência médica em pediatria pela Universidade Federal do Maranhão, residência médica em nefrologia pediátrica pela Universidade Federal de São Paulo e atualmente atua na área de terapia intensiva pediatra, pós-operatório de cirurgias cardíacas infantis e métodos dialíticos agudos e crônicos. Tenham todos uma excelente aula e passo a palavra para a doutora Juliana. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite da doutora Marilise. É uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês, conhecimento eu que trouxe de São Paulo muita coisa durante o período da minha residência médica. Para quem não sabe, eu trabalho aqui com crianças e com adultos também, terapia de substituição renal, tanto crônico quanto agudos. E acho que esse tema, essa série de aulas que a doutora Marilise e os ligantes propuseram é super interessante. São assuntos muito relevantes no nosso dia a dia, na prática clínica. Então, quem é acadêmico de medicina, quem é médico, vai se deparar com esses casos no seu dia a dia. E é importante que a gente saiba fazer um diagnóstico correto e precoce, porque a gente tem que poupar a função do rim desse paciente. Então, obrigada doutora Marilise. Espero que os alunos aproveitem hoje nosso debate aqui sobre ureterosselis. Muito bom. Olá, muito boa noite Juliana, Diogo, todos os estudantes vinculados às sete ligas acadêmicas, além do grupo de pesquisa de cirurgia pediátrica. E a todos que nos acompanham pelo canal da Faculdade de Medicina de Botucatu e do Urologue pelo YouTube. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Esse é o terceiro de uma série de cinco encontros dedicados às uropatias obstrutivas na infância, realizado pelo canal Urologue em parceria com as ligas acadêmicas de medicina. Conta com o apoio da disciplina de cirurgia pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Bom, para começo de conversa eu queria agradecer muito à doutora Juliana pelo aceite imediato do convite. Eu acabei até atrapalhando as férias dela quando nós nos conversamos inicialmente. Ela foi muito carinhosa e receptiva desde o começo e eu gostaria que você soubesse, Juliana, que você é muito bem-vinda e eu estou muito feliz com a sua presença. Agradeço desde já pelo seu tempo, dedicação e colaboração para esse nosso encontro e para mais esse momento aí de disseminação de conhecimento. Bom, pois bem, o tema de hoje é o reterocele. Esse é um assunto muito importante. É um problema da urologia pediátrica repleto de detalhes, particularidades e que exige uma dedicação muito grande de todo o manejo de toda a equipe médica, porque várias vezes o manejo desses pacientes é muito desafiador. Então vamos lá tentar aprender um pouco sobre esse assunto de hoje. Pode compartilhar, por favor. A minha tela já está compartilhada, Pedro. Então, perfeito. Bom, então vamos lá. O programa da nossa aula hoje, então, segue todas as etapas. Eu falarei sobre epidemiologia, classificação, patogênese, manifestação clínica. Teremos a discussão de um caso clínico e depois, assim como durante a discussão, falaremos sobre investigação diagnóstica e o manejo desses casos. Bom, o que é o reterocele? O reterocele é uma dilatação cística da porção terminal do ureter naquele segmento em que ele está dentro da parede da bexiga. Em decorrência disso, pode haver uma obstrução ao fluxo urinário com dilatação do uretero e da pelve renal e, como consequência, perda comprometimento da função renal. Frequentemente é identificado durante o ultrassom gestacional, mas, algumas vezes, é identificado somente após o nascimento, quando a criança ou adolescente apresenta sintomas, como infecção do trato urinário, dor abdominal, sangramento na urina, por exemplo. A ureterocele é encontrada em achados de biópsia em torno de 1 para cada 500 casos e, nas crianças, podendo apresentar uma prevalência de até 1 para cada 4 mil casos, 4 mil crianças. Tem uma maior frequência no sexo feminino, de 4 a 6 vezes, um pouco mais frequente em brancos. Talvez tenha uma leve preferência pelo lado esquerdo, mas, a princípio, não há uma preferência de lateralidade e, em 10% dos casos, pode ser bilateral. Existem inúmeras classificações para ureterocele e as classificações são importantes para nos ajudar a tomar decisões depois terapêuticas. Eu vou usar aqui duas classificações. Uma delas é a classificação adotada pela Academia Americana de Pediatria, desde 1984, que leva em conta a localização da ureterocele. Ou seja, classificaremos em dois grandes grupos. Aquelas ureterocele que estão totalmente dentro da bexiga, chamadas, então, de intravesical, ou a ureterocele ectópica, ou seja, é a situação em que uma parte da ureterocele passa, ultrapassa, estende-se para além da bexiga, passa pelo colo da bexiga, chegando até na uretra. Nem sempre essa é uma diferenciação tão fácil de ser feita. Depois, mais pra frente, eu vou mostrar algumas imagens e, às vezes, nós temos dificuldade. Aqui, também, nessa imagem, nós observamos que em um dos rins existe, em um dos lados, existe um sistema duplicado, ou seja, a ureterocele está relacionada com o polo superior desse rim e, de outro lado, é uma ureterocele de um sistema simples, que é justamente a segunda classificação que eu estou usando. Então, é a situação em que a ureterocele está associada ou não a uma duplicidade, ela pode, então, ser uma ureterocele com um sistema simples, em que só tem apenas um ureter ligando o rim até a bexiga. Quando é essa forma, geralmente, é mais comum a apresentação intravesical da ureterocele e, no sistema duplo, é mais comum a apresentação ectópica, em torno de 60% das vezes, em 80% delas relacionada ao ureter do polo superior. Bom, e por que que acontece a ureterocele? A patogênese ainda não é totalmente conhecida, não é possível explicar somente a partir de uma única teoria, mas, genericamente, nós poderíamos dizer que, provavelmente, um divertículo da porção final do ureter se formaria em decorrência de estenose do meato ureteral, ou talvez, ou assim como, por uma inserção anormal do ureter na parede da bexiga, assim como por uma alteração no tempo da apoptose do ducto mesonéfrico depois da sua inserção no sinos urogenital. Então, existem três mecanismos embrionários principais, onde haveria uma rotura incompleta da membrana ureteral, ou, então, uma obstrução do orifício ureteral pelo colo da bexiga, por um retardo na sua inserção, assim como por um problema de uma indução anormal do desenvolvimento da musculatura do trigo no vesical. Bom, pois bem, além disso, então, as duplicidades que muitas vezes estão associadas às ureteroceles, elas podem se manifestar de diferentes formas. Veja, aqui nós temos, então, esse é um sistema simples, onde eu tenho pelve renal, um ureter, desembocando na bexiga. Existe a possibilidade, então, que essa duplicidade seja uma duplicidade incompleta com os dois ureteres se unindo logo abaixo do rim, ou, então, essa duplicidade pode ser incompleta, mas também com a junção dos ureteres na parte baixa, um pouco antes da entrada na bexiga. Nessas três situações nós temos apenas um orifício dentro da bexiga e aqui há a outra situação em que a duplicidade é completa, ou seja, eu tenho dois orifícios entrando na parede da bexiga, nessa situação sem nenhuma repercussão. Aqui, nessa outra circunstância, um dos ureteres acaba se inserindo numa posição ectópica e, por conta disso, há uma obstrução na sua porção terminal e, no caso, com formação de uma ureterocélia. E uma outra situação que acompanha a duplicidade também é quando o ureter do polo superior se insere totalmente fora da bexiga, não é motivo da nossa aula hoje, mas seria uma situação em que o ureter fica ectópico. Isso é só para a gente poder ter uma noção de todas as maneiras de apresentação. Além disso, acho que é muito interessante nós comentarmos rapidamente sobre essa lei, lei de Weger-Tmeyer, que é a lei que diz que há uma inversão na posição dos meatos ureterais inseridos na bexiga, ou seja, até vou mostrar por aqui que vai ficar melhor, o ureter do polo superior, ele não está inserido no ponto superior da bexiga, ele está inserido no ponto mais baixo e o ureter do polo inferior, ele está inserido num ponto mais alto. Isso é muito importante no momento da correção cirúrgica, é uma informação muito importante para o nosso raciocínio clínico e para a correção do problema também. Isso ocorre porque em torno da sétima e oitava semana de gestação ocorre uma rotação em torno do próprio eixo dos ureteres e isso faz com que então essa inserção fique invertida. Bom, e quais são as consequências associadas à ureterocele? Pode ocorrer obstrução da parte do ureter intravesical, essa obstrução pode levar à displasia ou a uma nefropatia obstrutiva do polo renal acometido em torno de 50% dos casos, assim como como existe a inserção anômala de um dos ureteres, principalmente quando tem duplicidade, é uma frequência alta de refluxo para o polo renal inferior do mesmo lado da ureterocele em torno de 50% e até contralateral por uma instabilidade ali na região do trígono vesical em torno de um quarto dos pacientes. Além disso, na dependência do tamanho dessa ureterocele pode haver uma obstrução mecânica do ureter do polo inferior do mesmo lado, do meato ureteral contralateral ou até mesmo do colo da bexiga. Dessa forma, essas consequências, então elas que nos permitirão o diagnóstico muitas vezes da ureterocele. Então, o diagnóstico no período pré-natal, ele é feito durante o ultrassom obstétrico, a ureterocele é responsável por cerca de 2% dos quadros de hidronefrose antinatal e o ultrassom realizado durante a gestação é um exame de extrema sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de duplicidade ureteral. Cerca de 90% dos pacientes que têm uma hipótese de duplicidade durante o ultrassom gestacional, esse achado será confirmado após o nascimento. E outra informação importante é que cerca de 70% dos pacientes com duplicidade ureteral apresentam ureterocele associada. Então, a duplicidade é também um elemento que chama a atenção para a possibilidade da existência da ureterocele. Após o nascimento, as consequências da ureterocele, então, metade dos pacientes podem ter refluxo, um quarto podem apresentar infecção urinária e, no mínimo, em torno de 30% dos pacientes precisará de alguma abordagem cirúrgica ao longo da vida. Bom, as manifestações clínicas da ureterocele são muito variadas. No período pós-natal, imediato, infecção do trato urinário e até um quadro grave de urocepsis é a apresentação mais comum. Depois disso, ao longo da vida da criança, algumas manifestações podem ser mais insidiosas, como, por exemplo, um quadro de dor abdominal recorrente ou até uma má curva ponte-estatural em decorrência, por exemplo, de um comprometimento do parênquima renal a algum grau já de doença renal crônica. Além disso, em adolescentes, escolares e adolescentes, devido à estase crônica e aí um quadro de infecção crônica, é muito comum o aparecimento de cálculo urinário, muitas vezes aqui, como essa imagem da tomografia, mostrando um cálculo impactado dentro da ureterocele, além disso também, por uma obstrução mais importante, pode haver até, eventualmente, uma massa abdominal palpável por conta da obstrução ureteral. Além disso, sintomas miccionais causados por uma dificuldade do esvaziamento vesical por obstrução causado pela própria ureterocele, não é incomum que os pacientes possam apresentar sintomas como jato fraco, esforço miccional, resíduo pós-miccional elevado e até incontinência urinária. É comum, mais comum em bebês, mas há vários relatos de pacientes até adultas, a ocorrência do prolapso da ureterocele. Aqui nessa primeira imagem nós observamos a ureterocele prolapsada, mas quando o paciente tenta urinar, a urina fica represada aqui dentro da ureterocele, com inclusive um abaulamento maior ainda. E, por último, opa, eu acho que eu passei aqui um, deixa eu voltar meu slide aqui. Por último, que também pode ocorrer, é o achado incidental, a ultrassom realizado às vezes por outro motivo, é um achado incidental da presença da ureterocele. São geralmente pacientes mais velhos, meninos, muitas vezes assintomáticos, e a característica desse tipo de ureterocele é que geralmente é um sistema único, é um uretero único, não é duplicado, e são ureterocelles intravesicais. Isso também pode acontecer. Bom, agora nessa etapa, passadas possíveis manifestações, como é que nós fazemos a investigação, então, desse quadro? Eu gostaria de convidar agora a doutora Juliana, ela vai trazer aqui um caso clínico para a gente, vai nos mostrar um pouquinho como o pediatra, o nefropediatra faz a condução desses casos, quais são os pontos importantes, quais são os exames necessários. Então, nós vamos acompanhar essa etapa, esse trajeto, essa trajetória desse paciente, e aí depois que a doutora Juliana contar para a gente esse caso, nós voltamos para falar um pouco quais são as próximas opções terapêuticas. Juliana, está com você. Estou tentando colocar o áudio aqui e compartilhar a tela da apresentação. Tá bom. Eu estou te ouvindo muito bem, viu? Pedro, você pode nos ajudar? Ainda não. O áudio está saindo? Sim. É pelo celular, não estou conseguindo pelo computador. Deu certo? Tela compartilhada. Deu certo? Tela compartilhada. Deu, Ju. Deu sim. Então, a sua tela já está compartilhada. Perfeito. Certo? O áudio está bom? Está dando para ouvir? Certo. Perfeito. O áudio está bom? Está dando para ouvir? Então, coloquei aqui dois casos clínicos. Então, coloquei aqui dois casos clínicos. Do que a gente vai se deparar no dia a dia. Do que a gente vai se deparar no dia a dia. Juliana. Oi. Está repetindo. Está com eco na sua voz. Oi. E agora? Duas vezes. E agora? Está dando para ouvir melhor? Perfeito. Agora está ótimo. Está com eco, baby, na minha voz. Agora está bom, Ju. Agora está ótimo. Está dando para ouvir? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Compartilhei dois casos clínicos da nossa prática do dia a dia, do que vai chegar no consultório do nefropediatra, certo? Primeiro caso clínico, um paciente de um ano e quatro meses do sexo masculino, que vem evoluindo com infecção urinária de repetição, cerca de três episódios nos últimos seis meses, com urocultura confirmada através do crescimento de E.coli, multissensível, sem investigação prévia. Os pais levaram ao pronto-socorro e ele recebeu o tratamento com antibiótico Benu. Durante a primeira consulta com o nefrologista pediátrico, foi interrogado questões do pré-natal e a mãe lembrou que havia, no último exame de ultrassom, com 35 semanas, evidenciado a dilatação dos rins, a hidronefron. A gente vai já discutir um pouquinho esse caso. O caso clínico 2, gestante primípara, com feto do sexo feminino, inicialmente foi encaminhada para o nefrologista pediátrico para avaliação de uma dilatação importante da bexiga e da pelve renal, que foi evidenciada na ultrassom de 29 semanas. Observou-se ainda, nesse ultrassom gestacional, oligodrâmio, com ilas de 6,2, e acentuada a dilatação dos sistemas coletores. A bexiga também apresentava importante dilatação. Então, quais são os questionamentos que o nefropediatra deve perguntar para essa mãe, ou para a gestante, ou para a mãe dessa criança? Primeira coisa, como foi o pré-natal? Teve intercorrência? Teve alteração da quantidade de líquido amniótico? Isso é muito importante. A maioria das malformações do trato urinário, elas evoluem com oligodrâmio ou polidrâmio. Além disso, apresentou infecções urinárias constatadas através de urocultura. Já vi muitas crianças chegando em pronto-socorro, com sintomas de cistite. Porém, a urina 1 e a urocultura negativas. Então, a gente não trata também só o exame, nem só a criança. Tem que juntar os sinais e sintomas clínicos associados ao exame laboratorial também. Uma coisa importante em pediatria é a técnica de coleta, o método de coleta desse exame de urina. Eu sempre falo para as mães evitarem coletar por sacinho coletor. O risco de contaminação dessa amostra é muito grande e pode simular um falso positivo de uma infecção, que na verdade não é a infecção do trato urinário. Então, essas infecções, elas devem ser comprovadas através de urocultura. Melhor método para crianças que não têm controle do exame de sondagem vesical. Tem hipertensão arterial? A gente sabe que em cima dos rins tem a glândula adrenal ou suprarenal, que produzem os hormônios renina ou dosterona, angiotensina. E uma vez que esse rim possa estar alterado e já comprometido de forma crônica, pode levar a uma hipertensão arterial. Tem proteinúria associada? Proteinúria também é um fator de progressão para a doença renal crônica, que deve ser investigada. A princípio, através da microalbuminúcia. Tem exame de função renal recente? Dosagem de creatinina? Um fato importante é que, por exemplo, eu coloquei o segundo caso, uma gestante primípara. Então, a gente vai prosseguir com essa investigação após o nascimento dessa criança. Importante coletar essa creatinina na primeira semana de vida. Também não há indicação de coletar muito precocemente. Por quê? Nos primeiros dias de vida, nas primeiras 72 horas, a creatinina da criança refere muito à creatinina materna. Seria um parâmetro para a gente avaliar se ela fosse muito maior do que a creatinina materna. Então, seria um sinal de alerta para nós, né? Outra coisa que eu sempre atento aos meus alunos, aos pais mesmo que ficam angustiados, e aos próprios pediatras, é fazer o cálculo estimado do clearance de creatinina. Existe uma constante, dependendo da fórmula, dependendo do método que o laboratório coleta dessa creatinina, para a gente fazer um cálculo. Nem sempre o valor de referência que está lá no exame significa que aquele clearance de creatinina estimado está bom para aquela criança. Sempre fazer o cálculo através do método de coleta e da estatura dessa criança. Como é o jato urinário? Então, essa pergunta é importantíssima. Eu coloquei no caso clínico 1, justamente uma criança do sexo masculino. Porque um dos diagnósticos diferenciais que a gente vai fazer nesses casos de infecção urinária é de válvula de uretra posterior, que eu vou falar mais à frente. Então, sempre perguntar nessas primeiras consultas sobre o jato urinário, principalmente se for homem, se é um jato forte, se é um jato contínuo, se é um jato entrecortado, se ele já apresentou hematúria. E também eu coloquei até mesmo aqui do lado uma imagem de um prolácio, né? Em casos mais avançados de obstrução dessa ureterocele, pode ter massa abdominal palpável e até mesmo visualizar pelos grandes lábios esse prolapso da bexiga. Então, perante um quadro de infecção do trato urinário de repetição, que é uma das principais hipóteses que vão chegar no seu consultório, ou mesmo de um diagnóstico antinatal de hidromefrose, com que devemos nos preocupar. As hipóteses. Válvula de uretra posterior, que constitui uma urgência cirúrgica, né? Tem que ter feito a correção, a fulguração dessa válvula. Segundo ponto, refluxo vésico-ureteral, também comum, causa de hidronefrose, estenose da junção do ureter com a pelve renal, estenose da junção do ureter com a bexiga, a ureterocele, que é o caso que a gente trouxe para apresentar hoje, e mega-ureter. Essas são as principais hipóteses de hidronefrose fetal. Então, qual é o passo a passo na nossa investigação, mediante esses casos, ou de hidronefrose antinatal, ou de infecção urinária de repetição no consultório. Quais são os sinais e sintomas da ureterocele? A doutora Maria Elisa até já mencionou. Aquela dor abdominal, que pode ser intermitente, ou uma dor mesmo aguda, porque na ureterocele pode ocasionar a estase urinária e a formação de litíase renal. Repensão urinária, hematúria é um ponto comum também, infecções urinárias de repetição, ou até mesmo, em casos mais graves, o prolapso da ureterocele. Então, o que a gente deve pedir nessa primeira consulta para a criança, ou para o recém-nascido, que a maioria de nós vai ser chamado na maternidade para avaliar essa criança. A função renal, que é super importante para a gente fazer, traçar um plano terapêutico para essa criança, o tratamento vai depender muito da função renal, solicitar os eletrólitos, principalmente sódio e potássio. A gasometria é um ponto importante, que é justamente para a gente avaliar se tem acidose metabólica, em casos mais avançados de doença renal crônica, pode já haver acidose metabólica e essa gasometria está alterada. Lembrando, a maioria de nós já sabe, doença renal crônica é aquela doença onde o clínico estimado de creatinina está menor que 90 ml por minuto, num período maior que 3 meses. Então, visto que a gestação deve durar 9 meses, se a criança já tem uma hidronefrose, ela pode até ser considerada uma doença renal crônica. A urina 1 com urocultura, lembrando de coletar pelo método de sondagem da bexiga, não coletar por saquinho coletor. E quanto aos exames de imagem, esses que vão nos auxiliar no diagnóstico. Primeiro método, ultrassonografia de rins e vias urinárias, é o método mais importante, digamos assim, para a gente começar a propedeutica diagnóstica. Seguido da uretrofistografia miccional, as cintilografias renais, tanto com DMSA quanto DTPA, são super importantes também para avaliar. E exames pouco utilizados na nossa prática, a tomografia e a uroresonância, devido ao contraste também, ou até mesmo o nível de radiação emitido para essas crianças. Então, aqui é um algoritmo de investigação no período neonatal dessa hidronefrose. Primeira coisa, ultrassom de rins e vias urinárias, 48 a 72 horas de vida. Ele apresentando-se normal, você encaminha essa criança para o seu consultório, com aqueles outros exames laboratoriais que eu mencionei, e repete essa ultrassom depois de 30 dias. Se persistir essa urétero-hidronefrose, a gente progride a investigação através da uretrofistografia miccional, as cintilografias renais, eu sempre peço com DMSA e com DTPA. E uma coisa importante que eu vou falar lá na frente, é enquanto a gente está fazendo essa investigação, iniciar o antibiótico profilático, para prevenir casos de infecção do trato urinário. Então, vamos lá. Quais são as vantagens da ultrassomografia dos rins e vias urinárias? É um método não invasivo, não tem radiação para criança, é de fácil execução, mas eu coloquei aqui como uma vantagem. Eu não sei até que ponto chega a ser uma vantagem. A acurácia desse exame, ele é examinador dependente. Então, escolha um bom médico, um médico bem treinado, principalmente com crianças, para realizar esse exame. Já vi tanto exames falso-negativos, quanto falso-positivos para hidronefrose. Então, sempre procurar um médico bem experiente para fazer esse tipo de exame. O ultrassom pré-natal, com esses ultrassom morfológicos, o número crescente de mães que estão fazendo adequadamente o seu pré-natal, aumenta muito o número de diagnóstico pré-coce dessas hidronefrose. O rin começa a ser avaliado, mais ou menos, a partir da 16ª, 18ª semana gestacional. Porém, a partir da 28ª semana, vai ser mais sensível ao aparecimento dessas dilatações. Então, como eu já falei, vamos ter que repetir esse ultrassom após a criança nascer, cerca de 72 horas após o nascimento. Por que 72 horas após? E não imediatamente após o nascimento. Eu sei que a ansiedade dos pais é muito grande para que seja feita, mas, idealmente, a gente espera esses três dias, justamente devido à oligúria funcional, que é comum nesses bebês, nesses recém-nascidos. Então, isso ocasiona uma desidratação temporária e esse exame pode dar um falso negativo para essa hidronefrose. Então, vamos lá, algumas imagens, tá? Vou colocar algumas imagens para vocês de ultrassonografia, para a gente se familiarizar bem com essas imagens. Então, o que a gente deve observar no exame de ultrassonografia? A lateralidade dessa ureterocele, ela é unilateral? Ela é bilateral? O grau de dilatação? As dilatações, dependendo de várias coisas, entre uma delas é o diâmetro antero-posterior da pélvica renal, a gente vai avaliar se ela é pequena, moderada ou severa. Isso é superimportante. O comprometimento do parenquema renal é importante. Se tem afilamento, se tem alteração da ecogenicidade desse parenquema renal. O sexo dos fetos, até para a gente nos ajudar no diagnóstico diferencial daquelas urgencias urológicas, como a válvula de uretra posterior. Avaliar o status dessa bexiga. Se é uma bexiga de tamanho normal, é uma microbexiga, tem paredes espetadas, prabeculadas, são paredes lisas. Então, isso é importante. E como eu já havia falado no início, a quantidade do líquido amniótico é importante também. Então, vamos lá. Quais são os achados dessa ureterocele na ultrassonografia? Pode haver ou não a dilatação dos ureteres associados a essa ureterocele. A imagem cística dentro da bexiga, que ela pode ser tópica na parede anterior da bexiga, ou ela pode ser ectópica, lá no colo vesical ou até mesmo na uretra. Pode haver ou não duplicidade do sistema pielocalicinal. A gente já viu que a maioria contém duplicidade pielocalicinal. Pode estar associada ou não a uma displasia renal. Hiperacogenicidade do parênquima renal. Dilatação do polo inferior do rim. Dependendo de onde se implanta esse ureté, pode ser uma dilatação do polo superior do rim. Já vi vários casos, vários pareceres que eu fui responder, que simulam até mesmo a rins multifísticos, porque fica dilatado o polo superior. E já vi diagnósticos como se fosse cístico renal mesmo, essa dilatação do polo superior. E refluxo vésico ureteral associado, que geralmente é estilateral ao ureterocélio. Então, antes da gente conhecer um exame errado, a gente tem que saber o exame que está correto. Um exame que não tem alteração, né? Então, aqui eu botei uma imagem de uma bexiga na primeira foto, uma bexiga normal, de paredes lisas, regulares, cheia de urina. E aqui ao lado eu botei uma bexiga de paredes espessadas, né? Para a gente já reconhecer a alteração. Aqui na foto do canto esquerdo, tem uma ureterocélio. E aqui ao Doppler, a gente vê o jato urinário saindo bem pela essa ureterocélio, certo? Nesse outro caso aqui, tem duas ureterocélio. E quando coloca o Doppler, você vê que o fluxo urinário, ele não consegue sair da ureterocélio. Então, isso sugere uma ureterocélio com obstrução. Aqui é uma ureterocélio com a dilatação do sistema coletor, que você pode ver nessa imagem superior, que os rins estão bem dilatados, as pirâmides renais estão dilatadas. Mais uma imagem aqui, de um caso de obstrução. aqui é a ureterocélio, novamente, para se familiarizar bem com essa imagem, né? Dentro da bexiga. Outra imagem aqui, no lado direito, eu coloquei uma imagem da bexiga com duas ureterocélios, da direita e à esquerda, que pode acontecer. É mais raro, mas ainda assim pode acontecer. E aqui são umas imagens que a doutora Marilise já até falou na aula dela, quando essa ureterocélio, ela é acompanhada de duplicidade, que é bastante comum, né? Essa duplicidade, ela pode ser completa, incompleta, e, geralmente, ela ocasiona uma dilatação no polo superior do rim. Aqui eu coloquei mais algumas imagens com ureterocélio associada à duplicidade pielocalicinal, tá? Então, é importante a gente fazer esse diagnóstico através do método de imagem para definir o tratamento também, tá? O outro ponto importante, depois de feita a ultrassonografia de rins e vias urinárias, é prosseguir com a uretrocistografia miccional. Lembrando que eu não posso fazer esse exame com paciente infectado, com infecção urinária ativa. Primeiro tratar e depois realizar esse exame. Então, através da sondagem da bexiga, né? Da uretra, vai lá na bexiga, injeta-se um contraste e a gente vai fazer o diagnóstico diferencial de válvula de uretra posterior, de refluxo urinário, de ureterocélio e de duplicidade ureteral. A uretrocistografia, ela vai avaliar a anatomia da bexiga, da uretra e dos ureteres, o esvaziamento vesical e sinais de bexiga neurogênica também, porque inicialmente é feito um raio X simples da pelve renal para a gente olhar se tem alguma operação da coluna vertebral. Quais são as indicações da UCM, da uretrocistografia? Lactentes menores de 6 meses com alteração estruturais no ultrassom, com uretero-hidronefrose, por exemplo, infecção do trato urinário atípica ou recorrente, cintilografia renal com DMSA mostrando cicatrizes renais, crianças acima de 2 anos de idade após o segundo episódio de infecção do trato urinário comprovado com urocultura e aquelas crianças, quando a gente pergunta na consulta se tem um jato urinário fraco, intercortado, a mãe responde que sim, então deve ser feita essa investigação também. Aqui imagens de uretrocistografia miccional, tá? Essa primeira imagem da esquerda é no primeiro minuto, a segunda após 15 minutos da injeção do contraste através da uretra e a última na fase pós-miccional, certo? Então, o que a gente observa nessas imagens? Os ureteres, eles não apresentam duplicidade, na segunda imagem a gente consegue ver a persistência do contraste e a imagem semelhante a uma cabeça de cobra, que a gente chama, nessa imagem aqui que eu passei, dá para ver melhor, não sei se vocês conseguem ver. Do lado esquerdo, uma única ureterocele à direita e do outro lado, do lado direito do vídeo, dá para ver uma ureterocele bilateral. Bom, aqui são mais imagens de UCM, a gente observa falha de enchimento vesical, né? Então, no lugar da ureterocele apresenta-se aquele buraquinho, aquela falha de enchimento do contraste e também pode apresentar o final do lírio caído, que é essa imagem que a gente está observando aqui do lado esquerdo, na imagem do lado esquerdo. Mais imagens com a falha de enchimento dentro da bexiga, representando o diagnóstico de ureterocele. Aqui do lado direito, a ureterocele junto com o mega ureter, né? Ureter dilatado. Falha de enchimento, né? Vesical aqui, diagnóstico de ureterocele novamente. Aqui é outro exame que eu vejo que na nossa prática é pouco realizado para diagnóstico, que é a fistoscopia, tá? A gente tem métodos menos invasivos que a gente consegue fazer o diagnóstico corretamente. E outros métodos que eu vou citar, mas que a gente não usa comumente no dia a dia, tomografia e uroresonância, justamente pela dificuldade de fazer esses exames em crianças, necessita muitas vezes de sedação, de contraste e radiação, né? Então, nesse lá, na figura do lado direito, a gente observa uma duplicidade do sistema pielocalicinal. Mais imagens aqui de ureterocele com dilatação dos sistemas coletores, bilaterais. E vamos para o próximo passo, né? Eu falei sobre ultrassonografia, sobre os exames laboratoriais e falei de uretrocistografia. O próximo passo são as cintilografias renais, tanto com o DMFA, que é um tipo de contraste de radiofármaco que a gente chama, né? O DMFA, ele é o ácido de metáptico subcínico e o DTPA, ele é o ácido de etileno, triamino, pentacético. Então, as duas cintilografias, elas têm grande importância no diagnóstico, no prognóstico, no tratamento desse paciente. Eu, geralmente, solicito, após seis a oito semanas de vida, porque os métodos, eles ainda continuam se formando após o nascimento dessa criança, desse recém-nascido. Então, para captar melhor esse radiofármaco, idealmente, que seja feito após seis a oito semanas de vida esse exame de cintilografia renal. Então, o que a gente pode observar numa cintilografia renal com DMSA do paciente com ureterocele? Pode ter cicatriz renal, principalmente no polo em que esse ureter duplicado ele se infere, geralmente no polo superior. Se esse ureter é reflexivo ou não, também pode levar à formação de cicatrizes desse parenquima renal. Então, a gente observa aqui um apagamento da captação desse contraste. Eu costumo dizer que a cintilografia renal com DMSA ela é uma foto. A gente consegue ver naquele momento como está a função glomerulal ou a função renal, né? E é um método muito mais eficaz do que dosar a creatinina. A gente não está realizando cintilografia renal todo mês. A creatinina é um método que a gente tem em mãos que é de fácil dosagem, né? É um exame que a gente consegue garantir com maior facilidade nas crianças. Então, a cintilografia, no caso de ureterocele, ou duplicidade, ou refluxo, a gente pode ver esse polo superior apresentando dilatação, hipocapitante, né? O contraste ele não é bem captado no local que tem as cicatrizes. Aqui a cintilografia renal com DTPA ou renograma, né? Que é o exame que a gente injeta o radiofármaco e tem nas fases tardias a gente vai avaliar o esvaziamento, né? A drenagem desse rim dos ureteros e da bexiga. Eu costumo comparar a um filme, né? Então, o DMSA é uma foto e o DTPA é uma filmagem que a gente vai olhar nas fases mais tardias e ele vai nos ajudar a ver se tem obstrução, certo? Se esse contraste ele permanece na pelve renal, nos ureteros e na bexiga por um período mais prolongado, se é bilateral, se é unilateral e o tempo de eliminação desse radiofármaco. Então, é importante nos casos obstrutivos também. Mais uma imagem da cintilografia renal com DTPA e eu falei lá no início sobre a importância de manter a antibiótico-proflaxia durante toda essa investigação. Por quê? A gente sabe que a cada pielonefrite, a cada processo de infecção urinária, febril principalmente, pode haver formação de cicatrizes renais. Então, à medida que a gente ainda está investigando e se depara com essa criança com alteração do trato urinário, com essa dilatação do trato urinário, a gente deve iniciar o antibiótico profilático, tá? Até a gente descartar refluxo urinário através da ureterocistografia micricional. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela sugere essas três principais medicações utilizadas na profilaxia da infecção urinária, que é a nitrofurantoína, a sulfa e a cefalexina, certo? Eu prefiro utilizar para crianças que têm controle de síntese de 12 em 12 horas e para criança que não tem controle apenas uma vez ao dia essas doses mencionadas aqui. Uma vez que a gente já investigou e não tem refluxo urinário, pode avaliar o risco-benefício da suspensão dessa profilaxia, tá? Lembrando que o consenso de refluxo vesco-ureteral, ele orienta iniciar o antibiótico profilático para refluxos grau 3, 4 ou 5. Então, grau 1 e grau 2 não tem um consenso específico sobre a introdução desse antibiótico profilático. Porém, é prudente o nefrologista, o pediatra, iniciar enquanto está realizando esse processo de investigação da hidronefrose. Então, quais são os objetivos do nosso tratamento? Primeiro, a preservação da função renal. Como eu falei, fetos com hidronefrose, eles já vêm sofrendo alteração, repercussão no seu parênquima desde os períodos gestacionais. Então, muitas vezes pode acontecer dessas crianças, desses RNs, já nascerem com uma insuficiência renal crônica, já serem cronificados. Reduzir os episódios de infecção do trato urinário. Então, a gente faz o diagnóstico precoce e introduz o antibiótico profilático. Prevenção de obstrução infravesical e incontinência urinária. Prevenção e tratamento de qualquer deficiência da parede vertical. Quais são as opções de tratamento? Isso aí eu vou passar para a nossa cirurgiã, para a doutora Mari Lise, que vai falar com mais experiência do que eu, mas existem vários tipos, entre eles pode ser através de corte, através de endoscopia, né? Então, muitos pais ficam apreensivos, já chegam, é cirúrgico, não é cirúrgico, tem corte, não tem corte, então, vou ter algumas opções de tratamento, como a incisão endoscópica, a nefrectomia polar, dependendo da cintilografia, por isso a cintilografia nos auxilia no tratamento e no prognóstico dessa criança, reconstrução completa a nível vesical, e até mesmo tratamento conservador, que fica ali por volta de 30% das crianças, elas vão manter um tratamento conservador. Então, o tratamento, ele vai ser baseado também no tipo de apresentação dessa ureterocele, se ela foi diagnosticada no período pré-natal, se ela é assintomática, foi um achado pós-natal, se ela é sintomática com aquilo que a gente mencionou no início, o tipo de ureterocele, se ela é tópica, se ela é ectópica, se tem obstrução, né? A função renal do paciente é importante e a presença de refluxo vesicureteral e infecções do trato urinário de repetição. Então, isso vai nos auxiliar no tratamento também dessa hidronefrocele. Para finalizar, eu coloquei que a urologia e a nefrologia, elas têm que andar sempre aliadas para um diagnóstico e tratamento eficaz. O sucesso, ele nunca será alcançado por quem caminha sozinho. Ele é um conjunto de detalhes especiais construídos com competência, parceria, muito trabalho e amor. Então, eu sempre oriento os pacientes, por mais que seja um quadro cirúrgico, essa uretero-hidronefrose diagnosticada, sempre tem que acompanhar com os dois profissionais, tá certo? E agora, eu vou passar a palavra para a doutora Marilisa e, novamente, para ela prosseguir com o tratamento das uretero-hidronefrose. Muito bom, Juliana. Parabéns. Excelente aula. Você facilitou muito agora a minha tela, porque você fez uma apresentação completa sobre toda a sintomatologia, todos os exames. Eu achei sensacional e gostaria de te contar que eu não consigo trabalhar sem um nefrologista ao meu lado. O nefrologista é o meu espelho, assim, exceto se o paciente não tem como ter um contato com o nefrologista, todo paciente meu cirúrgico que tenha uma patologia crônica do trato urinário superior ou do inferior que traga repercussão para o polo superior. Eu sempre tenho o nefrologista como meu guardião. Isso é muito importante. Bom, então vamos lá. Diante disso tudo que a doutora Juliana falou, agora eu vou continuar a minha aula. Pedro, a minha tela já está compartilhada? Ok, obrigada. Bom, então, eu vou ser bem breve aqui porque a Juliana já falou tudo sobre os exames, só a cargo de curiosidade. Esse é um ultrassom, esse é um corte transversal da bexiga e olha o tamanho dessa ureteroceli. Esse foi um caso recente que eu tive oportunidade de acompanhar uma ureteroceli e acho que foi a maior que eu já vi até hoje, gigantesca e como repercussão dessa ureteroceli obstrutiva, uma dilatação bem importante do ureter terminal e um polo superior do rim bastante dilatado. Então, vemos a parte inferior do rim sem anormalidades e um polo superior semelhante a um cisto, como a Juliana havia falado. Aqui também na ureterocisto, só para ilustração, porque a Juliana já mostrou imagens belíssimas, novamente uma imagem de uma ureteroceli bem grande causando, ocupando o assoalho da bexiga, uma outra imagem de ureteroceli no assoalho da bexiga, uma ureterocistografia em que nós observamos refluxo para o polo inferior com essa típica imagem em lírio caído, onde o que chama a atenção do lírio caído é que o eixo que liga o polo inferior para o polo superior, normalmente o eixo da pelve renal ele tem que estar quase que dirigido para o ombro contralateral e aqui ele está dirigido para o ombro do mesmo lado. Então, é um sinal típico que deve sempre chamar nossa atenção para a possibilidade de duplicidade pielocalicinal. E aqui, inclusive, até com a eversão da ureteroceli. De novo, então, uma cintilografia onde observamos uma falha de captação aqui no DMSA do polo superior, bem visível, nós identificamos o polo inferior capitante e o polo superior sem função do mesmo paciente também no DTPA, eu não coloquei as curvas aqui de obstrução, mas para observarmos então essa quase ausência de função aqui do polo superior do rim esquerdo. São exames fundamentais. Bom, como a Juliana disse, o manejo desses pacientes é bastante desafiador e a tomada da decisão nem sempre ela é baseada em evidências. Muitas vezes é necessário um tratamento personalizado. O tratamento vai depender então da idade em que houve apresentação, da intensidade da dilatação, se existe comprometimento do ureter contralateral e do colo vesical, do tipo da ureterocele, se o polo renal afetado tem função ou não e da presença ou não de refluxo associado. Os objetivos, como a Juliana havia dito, do tratamento da ureterocele é a descompressão do trato urinário obstruído e infectado, por exemplo, principalmente em recém-nascidos que às vezes estão num quadro agudo de urocepsis obstruído e compus dentro da via urinária, é também evitar a infecção do trato urinário de repetição, aliviar a obstrução do trato renal para preservar a função do parênquima renal, resolver o refluxo vesico-ureteral quando ele for significativo, preservar o funcionamento de todas as unidades, manter a continência urinária desse paciente, assim como no objetivo do tratamento, minimizando a morbidade cirúrgica e reduzindo ao máximo a necessidade de cirurgias secundárias. Bom, o manejo desse paciente, então, ele pode ser um manejo conservador. Quem é o candidato ideal para o manejo conservador? É o paciente assintomático, aquele que tem uma função renal preservada ou então no polo afetado pela ureterocele ou até naquele paciente que já não tem mais função nenhuma naquele polo. Algumas vezes, mesmo operando, você não vai conseguir reverter porque já é totalmente ausente. Os pacientes com refluxo de baixo grau, grau 1 e 2, pacientes com uretero do polo inferior não obstruído e também com colo vesical e uretra não obstruídos. Sempre que se fizer tratamento conservador é muito importante o uso de antibiótico-profilaxia. Muitas vezes, nós acabamos estendendo um pouco a antibiótico-profilaxia até que o paciente tenha controle do esfinteriano. Nos meninos, é fundamental a realização da postectomia preventiva para redução dos riscos de infecção urinária. O grande problema do manejo conservador é que esses pacientes precisam de revaliação periódica e muitas vezes com muitos exames e exames invasivos como retrocisto, cintilografia e a literatura de um modo geral ela não consegue nos dizer com muita precisão até quando eu deveria acompanhar esse paciente. Esse é um estudo publicado já há alguns anos que acompanhou durante, fez um follow-up de 8 anos de 50 casos de ureterocele e observou que nesse grupo 30% realmente não precisou de tratamento durante esse período do follow-up. Na vida adulta a gente não sabe esse paciente com essa criança com uma ureterocele que não está causando sintomas na infância será que na vida adulta vai evoluir com um cálculo impactado ali na junção terminal? Então são respostas que nós não temos ainda mas diante dessas características é possível inicialmente pelo menos conduzir esses pacientes de forma conservadora A punção endoscópica da ureterocele é um dos procedimentos mais realizados para o tratamento ela é indicada especificamente para os pacientes com ureterocele obstrutiva com um quadro de infecção aguda um quadro de urgência é também indicada para situações em que está associada com uma ureteridronefrose severa e que não seja relacionada ao refluxo nas ureterocele intravesicais de sistema único e até associada a paciente a casos de pacientes com polo renal sem função mas é bastante discutível essa indicação como é que é feito a punção endoscópica da ureterocele é realizado através de um cistoscópio de fino calibre usamos um fio monopolar flexível que é passado por dentro desse cistoscópio e com uma corrente de corte nós conseguimos fazer punções uma ou várias punções nessa ureterocele para que seja possível a desobstrução além do bisturi elétrico monopolar também ultimamente vários estudos têm demonstrado a eficácia e a segurança do uso do laser permitindo uma precisão ainda maior na perfuração na punção dessas ureterocele existem várias técnicas de punção então como eu havia dito pode ser uma punção única ou múltiplas punções há também quem advogue a incisão transversa ou seja uma incisão longitudinal na base da ureterocele similar a um sorriso o importante é que essas punções ou incisões sejam feitas logo na base da ureterocele próximo do assoalho vesical do trigo no vesical para que possamos reduzir o risco do aparecimento de refluxo vesico-ureteral secundário à punção da ureterocele após o procedimento esses pacientes são mantidos em torno de 24 a 48 horas com uma sonda na bexiga o objetivo é estabilizar a ureterocele o que eu quero dizer quando a ureterocele é muito grande nós funcionamos ela desaba ela colaba e se o volume de parede de ureterocele for muito grande algumas vezes ela pode exteriorizar pelo colo da bexiga e causar uma obstrução aqui no colo da vesical então a sonda durante esse período ajuda a estabilizar esse processo de colapso da ureterocele de modo geral esses pacientes são mantidos com antibiótico profilaxia por seis semanas e depois disso é feito ultrassom e uretroassistografia de controle para avaliar qual foi o resultado a punção endoscópica nos casos de ureterocele intravesical tem excelentes taxas de sucesso de desobstrução em torno de 80 a 90% porém nos casos de ureterocele ectópica essa taxa ela é bem mais baixa eu gostaria de esse vídeo que está passando aqui ao lado é para mostrar um caso aquele caso que eu mostrei ultrassom no início esse paciente tem uma até vou voltar um pouco aqui o vídeo esse paciente tem uma ureterocele gigantesca aqui nós já tínhamos feito uma primeira punção porque antes dessa primeira punção era difícil até entrar dentro da bexiga com devido às dimensões enormes da ureterocele vejam a ureterocele quase ocluindo todo o colo da bexiga e aqui depois de feita já uma primeira punção vocês vão observar como é espessa a parede da ureterocele olha aqui aparece essa área esbrançada aonde foi feita a punção com o bugbe que é o cabinho monopolar vejam olha a espessura dessa ureterocele e aí vencida essa parte mais espessa então nós entramos finalmente dentro da ureterocele e então eu percebo que realmente foi descomprimido então quando o orifício é de um calibre um pouco maior eu posso fazer uma punção só ou principalmente com laser são feitas várias punções porque o calibre é menor a punção ela é importante porque ela reduz o grau da dilatação do uretero e assim como reduz aos episódios de infecção do trato urinário futuramente caso esse paciente precise de um reimplante ureteral se o uretero estiver menos dilatado isso será mais fácil como eu havia dito então uma das complicações da punção endoscópica é o surgimento de refluxo após a punção isso ocorre em 30 a 40% dos pacientes e cerca de 50% dos casos puncionados podem precisar de uma cirurgia secundária principalmente os casos de ureterocele ectópica ureterocele com duplicidade pacientes com refluxo de alto grau ou que o diagnóstico da ureterocele tenha sido feito no período pós-natal bom depois da punção endoscópica outro procedimento bastante utilizado para tratar a ureterocele é a anastomose entre os dois ureteres então é uretero-uretero anastomose terminal realizada próximo da bexiga alguns centímetros acima da bexiga é claro que esse procedimento só é possível para os pacientes que apresentam duplicidade piel-ureteral qual é o cenário favorável para a realização dessa técnica são os pacientes que tem o polo superior funcionante e que o polo inferior renal não apresente refluxo ou caso apresente seja um refluxo de baixo grau fatores que são desfavoráveis à realização dessa técnica então seria o polo renal sem função nenhuma pacientes com polo superior com uma função menor do que 10% pacientes com uretero do polo superior extremamente dilatado ou pacientes com polo inferior com refluxo de alto grau então eu vou deixar passando esse vídeo aqui esse procedimento ele pode ser feito por diversos acessos robótico laparoscópico ou mesmo por via inguinal que é particularmente interessante para bebês crianças no primeiro ano de vida a primeira indicação é a realização da cirurgia vingnal em crianças mais velhas o uso do robô facilita muito e traz realmente resultados mais vantajosos então o procedimento é realizado através de uma anastomose término lateral como vocês estão vendo aqui em Y entre os dois ureteres o ureter do polo superior e o ureter do polo inferior quando o polo superior é muito dilatado é necessário fazer uma modelagem do ureter antes dessa anastomose esses pacientes geralmente são mantidos com um duplo J por duas a quatro semanas sondagem da bexiga por 24 horas e uma internação em média por 48 horas aqui nós estamos observando então anastomose esse é o ureter que vai receber é o ureter do polo inferior que vai receber o ureter do polo superior então é feito uma anastomose contínua e o cateter duplo J como vocês viram ali dentro bom então aqui também é outro vídeo mostrando então como é que é feito a ureter ureter anastomose por via inguinal é uma incisão pequenininha dois a três centímetros em que é abordado o retroperitônio e aí os dois ureteres são anastomosados a ureter 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 anastomose ela tem algumas vantagens em relação a nefrectomia parcial que é o menor risco de lesão do polo renal inferior remanescente e também menor risco de cirurgia secundária entretanto algumas complicações podem acontecer como infecção do coto ureteral residual em torno de um quarto dos pacientes estenose da anastomose entre os ureteres estenose do ureter distal por isquemia pela manipulação cirúrgica fístula urinária a hidronefrose pode haver uma dificuldade da drenagem da urina e haver persistência da hidronefrose ou até o aparecimento de refluxo de novo ou refluxo em ioiô entre as duas unidades aqui está quase finalizando já está fechando a parede abdominal vejam é um procedimento muito elegante feito com uma incisão muito pequena bem interessante para bebês nos primeiros seis meses de vida bom o terceiro tipo de procedimento possível ou necessário no manejo das ureteroceles quando nós consideramos o manejo do trato urinário inferior seria o reimplante ureteral com a incisão da ureterocele e reconstrução do assoalho da bexiga geralmente é indicado para os casos em que há um refluxo vesco-ureteral persistente ou até que apareça um novo refluxo após a punção endoscópica também em pacientes mais velhos quando chegam inicialmente para o tratamento e já sejam mais velhos já sejam escolares pré-escolares pode ser uma boa alternativa uma cirurgia reconstrutiva total já que isso resolveria de forma mais completa o problema normalmente é realizado através de uma incisão suprapúbica os ureteres são reimplantados os dois ureteres é um reimplante dos ureteres duplicados em bainha comum geralmente é necessário a modelagem do ureter mais dilatado esses pacientes permanecem com cateter duplo jota por duas a quatro semanas período de sondagem vesical é um pouco mais longo três a cinco dias assim como o tempo de internação ou seja é um procedimento já bem mais invasivo aqui tem um vídeo bem rápido mostrando ele teve um problema aqui da gravação mostrando então ali a abertura da bexiga fazendo a ressecção da ureterocele veja a ureterocele a ressecção da ureterocele causa um grande defeito na parede vesical aí a dissecção do ureter sendo dissecado no caso são dois ureteres tem uma duplicidade aí dissecado da parede vesical depois que os ureteres são liberados toda a ureterocele tem que ser ressecada a parede foi ressecada primeiro a parede superior e agora o assoalho mesmo olha aqui da ureterocele sendo ressecada então veja causa um grande uma grande lesão a parede da bexiga são cirurgias bem mais invasivas aqui fazendo túnel para o modelagem do ureterocele do polo superior ureterocele muito dilatado fazendo um tailoring para reduzir o tamanho do ureterocele e depois esse ureterocele vai ser reimplantado aqui então são cirurgias mais invasivas longas com uma reconstrução de ureteres do assoalho da bexiga tem taxa de sucesso elevada em torno de 90% apesar da manipulação da região do trigo no vesical a maioria dos pacientes fica continente no pós-operatório mas não é desprezível o número de casos que pode apresentar estenose dureter distal ou fístula urinária é uma abordagem mais agressiva entretanto de um modo geral reduz a necessidade de um segundo procedimento já que foi já resolvido todo o problema e de uma certa forma evita necessidade de acompanhamentos a longo prazo a longuíssimo prazo com a realização de múltiplos exames invasivos e finalmente considerando agora então a abordagem do trato urinário superior eu acho que eu não havia dito isso inicialmente então nós podemos manejar a ureterocélia através de uma abordagem do trato urinário inferior ou do trato urinário superior as três técnicas que eu falei anteriormente função uretero uretero anastomose e o reimplante com a incisão da ureterocélia são todos procedimentos concentrados na região da bexiga o trato urinário inferior a outra alternativa para os casos de duplicidade pieloreteral é a realização da nefrectomia polar quando que está indicado a nefrectomia polar está indicado nos pacientes que tem esse polo não funcionante quando houver infecção recorrente infecção do trato urinário recorrente atribuída a esse polo renal que já praticamente não funciona ou funciona muito pouco quando o polo evolui para um grande cisto nessa região superior do rim e para os pacientes também que tem um polo inferior refluxivo por exemplo e que não tem mais função de um modo geral é desencorajador a realização da nefrectomia polar para os pacientes que tem função não faz muito sentido se ainda funciona é melhor reconstruir do que remover e também para os pacientes que tem um refluxo de alto grau pré-operatoriamente porque depois é muito comum a ocorrência de refluxo para o coto ureteral bom a nefrectomia polar também ela pode ser feita por acesso robótico laparoscópico ou por via lombotomia mesmo em crianças pequenas a partir de 8 6 a 8 quilos é possível a realização do procedimento robótico normalmente com o uso de 3 acessos é possível a realização desse procedimento de um modo geral a via transperitonial é preferível é feita então a ligadura do ureter se o paciente tiver refluxo associado é necessário a recepção do ureter até bem próximo da bexiga e a cirurgia robótica facilita muito a realização dessa parte da ureterectomia junto com a nefrectomia também de um modo geral a técnica que é usada para essa nefrectomia polar é uma técnica retrógrada que depois que o ureter é seccionado ele é passado por trás aqui dos vasos e lares e dessa forma tracionando o ureter fica bem visível e nítida a separação entre o polo renal funcionante e a porção que será removida a cirurgia tem um tempo em torno de 150 a 200 250 minutos principalmente por via robótica ainda o tempo operatório pode ser um pouco mais longo se os pacientes permanecem podem permanecer com sonda vesical no máximo 24 horas e a internação também é um pouco mais breve o sucesso da nefrectomia polar para a resolução do problema é bastante elevado os resultados funcionais o grande problema da nefrectomia polar e é um motivo de bastante crítica dessa técnica é que ao removermos esse polo não funcionante sempre há risco de alguma lesão do polo remanescente é possível que durante a dissecção possamos manipular alguns vasos do hilo renal e que haja então alguma perda de função renal desse polo remanescente de um modo geral correndo tudo bem haverá uma perda em torno de 2 a 3% de função desse polo remanescente mas entretanto essa perda pode ser um pouco maior caso haja alguma dificuldade técnica a realização vários estudos já tem mostrado que a nefrectomia polar robótica transperitonial é comparando todos esses diferentes acessos é a que proporciona as menores taxas de infecção do coto ureteral residual menor perda de função do polo remanescente entretanto com o tempo operatório ainda um pouquinho maior é bom como desfechos ruins além da perda do polo da perda de função do polo remanescente alguns pacientes podem apresentar urinoma ali na região é infecção do trato urinário é refluxo para o coto remanescente e com isso necessitarem então de uma cirurgia secundária bom como mensagem final gostaria de colocar aí então um resumo sobre quais seriam né porque vocês perceberam que não há uma forma única de corrigir esse problema vai depender então da associação de todos os elementos funciona ou não tem duplicidade ou não tem funciona o polo renal ou não funciona tem refluxo associado ou não então aí a idade do paciente também é um elemento muito importante sendo assim então no paciente com uma ureterocélia obstrutiva com um quadro de infecção grave do trato urinário geralmente o tratamento preconizado é a função endoscópica realizada em caráter de urgência para os casos de ureterocélia do polo superior com refluxo para o polo inferior é indicado a punção endoscópica inicial esse paciente é mantido com antibiótico profilaxia e em torno de 12 a 18 meses de vida ele é reavaliado caso haja persistência do refluxo vesico ureteral é feita então a reconstrução da bexiga com a excisão da ureterocélia e o reimplante ureteral lembrando que esse tipo de procedimento reconstrução da bexiga com reimplante nós habitualmente evitamos realizar em crianças muito pequenas antes de um ano um ano e meio de vida são cirurgias bastante agressivas e que nós precisamos de uma bexiga com dimensões adequadas para que seja possível a reconstrução adequada e a correção do refluxo também para os casos de ureterocélia do polo superior sem função ou com polo superior sem função ou função menor do que 10% esses pacientes são mantidos em antibiótico profilaxia inicialmente e a partir dos 8 a 12 meses é realizado nefrectomia polar ou nefro ureterectomia polar na dependência da associação com refluxo ou não com a aspiração do conteúdo da ureterocélia geralmente acaba sendo suficiente e para os casos de ureterocélia do polo superior sem refluxo mas com função preservada a uretero ureteroanastomose distal mesmo precoce pode ser realizada nos primeiros meses de vida é uma excelente alternativa cabe ainda dúvida qual seria a melhor conduta para aqueles casos de ureterocélia intravesical ureterocélia com sistema simples não obstrutivo se devemos fazer uma conduta expectante com exames de reavaliação constante ou se deveríamos puncionar esses casos e aguardar qual seria a evolução motivo de bastante discussão e controvérsia entre os especialistas e a literatura bom eu estou encerrando a minha a minha os meus comentários sobre o tratamento eu gostaria de deixa eu abrir aqui a minha câmera mais uma vez eu gostaria de agradecer a Juliana pela presença e pela brilhante colaboração nessa aula eu gostaria também de agradecer em nome do aluno Diogo Bueno a todos os presidentes das sete ligas e do grupo de pesquisa de cirurgia pediátrica são todos participantes dessa série de encontros gostaria de agradecer também a doutora Érica Paiva Hortolan diretora da Secretaria de Assistência à Saúde todo o apoio da diretoria do HCFMD agradeço a parceria e a disposição ilimitada para a execução e realização desse encontro do pessoal do DGAA e da Janaína Oliveira e a todos que nos acompanharam até aqui eu meu muito obrigada façam inscrição sigam o canal do Urologue ativem as notificações para saber as novas publicações isso tudo é muito importante espero todos vocês para o próximo evento que será no dia 22 de setembro e eu estamos abertos a perguntas para mim para a Juliana o Diogo pode intermediar para a gente essas casuais ou alguma pergunta doutora a gente tem uma pergunta aqui no chat o reimplante uretral estará somente indicado após falha terapêutica da abordagem endoscópica ou existe alguma condição clínica que ele pode ser utilizado como primeira escolha boa pergunta Diogo às vezes de um modo geral Diogo considerando uma criança pequena um bebê que teve o diagnóstico ali intraútero que nós estamos acompanhando essa criança normalmente nós não fazemos reimplante num bebê muito pequeno então o reimplante ele de um modo geral ele é sim preferível ou para crianças mais velhas ou então diante de uma falha terapêutica você funcionou e evoluiu com refluxo ou então é aquele caso que o paciente tem ureterocele obstrutiva do polo superior e tem um refluxo de alto grau do polo inferior então provavelmente um refluxo grau 4 grau 5 provavelmente esse refluxo vai acabar evoluindo de uma forma que vai necessitar sim de um reimplante então como nós de um modo geral não fazemos a cirurgia o reimplante nos primeiros meses de vida nós optamos sim por uma conduta mais conservadora através da punção seguindo ali todos aqueles aqueles critérios e fatores favoráveis ou desfavoráveis e deixamos o reimplante vocês viram as imagens ali o vídeo teve que ficar bem rapidinho esse vídeo é muito interessante eu vou deixar até no canal compartilhado o vídeo inteiro é um vídeo de 8 minutos é uma cirurgia bem grande manipula muito a bexiga então a gente prefere para que isso seja para um segundo momento numa criança mais velha depois de um ano e meio principalmente quando há falha terapêutica além disso Diogo nesses últimos anos antigamente há duas três décadas atrás era a nossa primeira opção era o reimplante com excisão da ureterocele e reconstrução do asfalho da bexiga depois da década de 80 década de 90 todos os aparelhos de cistoscopia evoluíram muito nós temos instrumentos muito pequenos e delicados que permitem a realização do procedimento em bebês recém-nascidos então isso já nos proporcionou ali um salto muito grande no manejo desses casos além disso existe uma tendência cada vez maior a que evitemos cirurgias muito invasivas e cirurgias que acabem sendo agressivas o paciente precisa de uma internação muito longa então é hoje em dia um tratamento de exceção e principalmente nas situações de falha terapêutica após a punção ou então por exemplo você fez uma nefrectomia o paciente acabou e o paciente tem por exemplo uma duplicidade você fez uma nefrectomia do polo superior ele acabou evoluindo com o refluxo do polo inferior remanescente aí algumas vezes esse refluxo é de alto grau e é necessário fazer o reimplante então é a exceção não é a primeira opção não sei se eu consegui responder respondeu sim doutora temos mais uma pergunta no chat doutora Juliana em que momento devemos encaminhar o paciente com ureterocele para o urologista bom super importante essa pergunta também uma vez que um dos primeiros profissionais que vão responder o parecer logo na maternidade quando for diagnosticado essa hidronefrose no período fetal né então o nefrologista vai lá vai coletar esses primeiros exames que eu falei para vocês na propedeutica diagnóstica e quando encaminhar para o urologista dependendo do tamanho dessa ureterocele ureterocele bem extensa eu encaminho para o urologista quando já tem perda da função renal então tanto o exame de creatinina é importante quanto o exame da cintilografia renal com o DMSA que é o exame que eu falei para vocês a fotografia que vai definir em porcentagem a taxa de filtração glomerular então quando já tem queda dessa taxa de filtração glomerular é importante encaminhar e quando esse paciente ele apresenta infecções urinárias de repetição quando tem um refluxo associado grau 4 grau 5 infecções todo mês a criança está indo no pronto-socorro com sintomas de infecção do trato urinário então nesse caso são os principais pontos para a gente encaminhar precocemente para o urologista eu sempre brinco que tempo é rim né então o que a gente quer poupar parêntema renal preservar essa função do rim nenhum pai nenhuma mãe quer ver seu filho parando no método de terapia de substituição renal então quando a gente puder fazer o mais precocemente esse diagnóstico e se houver necessidade de intervenção cirúrgica também no período adequado a gente encaminha logo para o urologista então vai depender da série de fatores o tamanho da ureterocele a função renal e os sintomas associados desse paciente basicamente esses três fatores não sei se eu consegui responder a pergunta respondeu sim doutora muito obrigado bom bom caso caso haja depois alguma pergunta mais Diogo você encaminha depois para mim a gente depois responde no 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 canal bom eu acho que nós estamos no nosso tempo eu estou bastante satisfeita com a nossa conversa eu aprendi bastante coisa hoje espero que todo mundo também tenha aprendido e eu acho que agora é disseminar esse conhecimento essas informações ficam no canal aí todo mundo consegue inclusive acessar os slides então eu acho que tem muitas informações e imagens né Juliana que são bastante interessantes eu acho que a ideia hoje até várias coisas foram eu repeti coisas que a Juliana falou e a Juliana também repetiu e a ideia era essa mesmo é para fazer um meme na cabeça e lembrar da imagem do diagnóstico de como conduz quando manda atentar para isso né vamos vamos cuidar aí do do rim das das crianças para que eles durem muito tempo em excelente estado bom eu acho que é isso acho que podemos encerrar então eu já agradeci e então boa noite a todos até breve até setembro nosso tema de setembro de setembro não nosso tema de setembro dia 22 de setembro é válvula de uretra posterior e em breve a gente vai começar a se falar de novo até logo gente boa noite até boa noite doutora tchau 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 tchau